Olá gente, hoje a gente vai falar sobre equação fundamental da reta, como encontrar a equação fundamental da reta. Para isso, evidentemente, você tem que ter pelo menos um ponto e claro, o coeficiente angular. O coeficiente angular é a posição ou inclinação da reta, beleza? Mas antes é bom você se inscrever no canal, deixar teu joinha e compartilhar o vídeo. E claro, se tiver alguma dúvida, pode escrever lá, deixar teu comentário que a gente responde com o maior prazer. Ok? Dito isto, vamos voltar para a aula. Então gente, eu tenho aqui um plano cartesiano onde eu tenho um ponto 6 e 3, tá aqui um ponto 6 e 3 e um coeficiente angular. Nessa questão, nesse exemplo, eu já estou dando coeficiente angular, que no caso aqui é 2. Ok? O coeficiente angular é igual a tangente, né? Tangente do ângulo formado pela reta. Lembrar que se a reta for vertical, a tangente de 90, como vocês sabem, não existe. E se for horizontal, a tangente de 0 é 0 graus, é 0. Beleza? Essas são as duas particularidades. A reta vertical, tangente não existe. A reta horizontal, tangente de 0 é 0. Beleza? Então vamos calcular a equação fundamental desta reta, a reta L. Para isto, eu vou usar esta propriedade aqui, ó. A propriedade de como encontrar o coeficiente angular, você tendo dois pontos, né? Então eu coloquei y menos yO. Esse yO é o meu ponto, beleza? É o meu ponto, eu não vou substituir os valores. x sobre, né? x menos xO, ou xP, que é o caso aqui. Beleza? E M, como vocês sabem, é o coeficiente angular. Então vamos lá. Vamos pegar lá aquela formulazinha, né? Vamos substituir o ponto e o valor do coeficiente angular. Então eu tenho, no lugar do M, vou colocar o 2. Beleza? No lugar, repito, y, menos, no lugar do y, eu coloco o yO, eu coloco o meu ponto aqui, ó. A abscissa, né? A ordenada, aliás, que é 3. Bom, embaixo eu vou colocar o x menos a abscissa, que é 6. Beleza. E feito isso, agora é só eu fazer o meio pelos extremos, né? Vai ficar 2 vezes x, que é 2x, menos 2 vezes 6, 12. Igual, agora vamos para a outra aqui, ó. Subter esse que tem 1, né? Uma vez y é y, menos, uma vez 3 é 3. O que é que eu vou fazer agora? Só organizar, colocar o x, o y e o termo independente, né? Então eu tenho 2x. Trazendo o y para o primeiro membro, como aqui é mais, fica menos y. E trazendo esse menos 3 para o primeiro membro, como está menos, fica mais. Então vai ficar menos 12, mais 3, que dá menos 9, igual a zero. Temos aqui nossa equação fundamental desta reta. Beleza? Bom, gente. Além deste modo de encontrarmos a equação fundamental da reta, podemos também encontrar através do teoremazinho bem simples, olha. que é y menos y, que é o ponto, igual a n, que é o coeficiente angular, x menos x, o, menos x, o. Beleza. Esse teorema nada mais é do que essa formulazinha aqui, ó. Só que em forma de uma equação. Ok. Como é que ficaria nesse termo aqui, olha. Como é que ficaria essa reta, né? Como é que encontraria essa reta usando esse teorema? Simples, gente. Só fui destruir, olha. Y repete, que é o genérico, né? Menos aí o yO, que é o ponto, no caso 3, igual ao coeficiente angular, que no caso aqui é o 2, né? Repito o x, menos o xO, que é o ponto P, que é a abscissa P, que é 6. Resolve-se do mesmo jeito, olha. Y, vamos deixar, vamos manter, repetir. Y, menos 3, igual. Vamos eliminar o parênteses, olha. 2 vezes x, menos 2 vezes 6. Beleza? Feito isso, basta agora você organizar igual a esta equação, né? Colocando assim, olha, 2x, eu posso já direto, posso fazer direto ou posso fazer com calma. Mas eu sei que, como a gente está tratando aqui a terceira série, pode fazer direto, né? No caso, 2x, como aqui está mais, passando pela lá, fica menos y, né? Menos 12 mais 3 dá menos 9, que é igual a zero. Ok? Vamos para o nosso primeiro exemplo. Olha, eu tenho aqui P, um ponto, menos 5 e 2, e um coeficiente angular 3. Vamos encontrar a equação da reta que passa por esse ponto e tem uma inclinação de 3. Beleza? Vamos lá. Vamos usar aquela formulazinha que a gente, o teorema que a gente olhou no final. y menos y, o, igual a m, x menos x, o, fecha parênteses. Beleza? Ok, vamos substituir. Não vamos calcular nada. Vamos só substituir. y menos, o y aqui, ó, o valor do ponto, que é 2, igual ao coeficiente angular, que é 3, x menos... Agora, presta atenção, gente, ó, o x, o, ou seja, o ponto aqui, é menos 5, então eu posso fazer direto. Menos por menos dá mais, então fica 5, ó. Beleza? Agora, é só trabalhar, eliminar o parênteses, né, ó. y menos 2 é igual a 3x mais 15, ok? Colocando isso na ordem, 3x, beleza? Aí, menos y mais 15 mais 2, 17 igual a 0. Aqui, temos a nossa equação instrumental da reta, que passa pelo ponto P e tem coeficiente angular. Para encerrar a nossa aula, vamos ver este exemplo aqui, gente, olha. É o plano cartesiano, a reta R, de um ponto aqui, ó, 6, né, no eixo das coordenadas, e um ângulo de 135. Vamos calcular a equação desta reta, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vamos determinar o ponto. O ponto vai ser, como aqui está em cima do eixo, nós temos 0 e 6. 0 para x e 6 para y, beleza? Tangente de 135, vocês sabem, né? Já viram isso no segundo ano. Então, tangente de 135 é igual a menos 1. Isso quer dizer o quê? Que o nosso coeficiente angular da reta R é menos 1. Beleza? Encontrando estes detalhes, vamos aplicar no nosso teorema. y menos y do ponto é igual a m, x, aparente x, menos x do ponto. Vamos substituir. Eu tenho y menos o y do ponto, que é 6, igual a coeficiente angular, que é menos 1, vezes a parêntese x, menos o x do ponto, que é 0. Fecha parêntese. Se vamos resolver, y menos 6 é igual a menos 1 vezes x, dá menos x. Menos 1 vezes 0, 0. Então, terminamos aqui praticamente. Menos x, menos y, mais 6, é igual a 0. Uma dica, gente. Não é legal ficar a primeira variável, x, e deixar ela negativa. Então, o que eu faço para transformar em positivo? É só você multiplicar toda a equação por menos 1. Então, vamos ter x mais y, menos 6, é igual a 0. Beleza? Essa é a nossa dica de hoje. Equação fundamental correta.